Sim, é quem conduz, agora cruza, a defesa atira, vem o rebote! Luizito pegou, foi pro X1, dobrou a marcação, voltou, arrumou, bateu pro gol! Vai embora o Luizito! Dispara no mano, no X1! Por baixo Luiz Soares, golaço! O dinheiro rende o mundo melhor, olha o crime, bola pro Soares por cobertura, gol! 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 Olha lá, longe da esquerda o quero, olha outra vez Soares, livre pra marcar mais um, bateu, é gol! Cruzamento, a bola foi tirada, o rebote, gol! Buscava o Luizito, Lincoln vacilou, Luizito fez a finta, Luizito, gol! Voltou com ele, clareou, boa tabela, chute pro gol! Bola sobrando pelo meio, vem o Luiz Soares, que drible, lindo lance! O Ferreirinha dominou, o Cacanhota colocou, atrás Luizito Soares! Eu, Luiz Soares de calcanhar, o chute no canto, na trave! Cristaldo, tem cruzamento, por baixo, a bola chega no Soares! Gol! O Soares dominou, bateu pro gol, não, cortou pra boa! Soares! Guilherme Lacerda, se complicou! Olha aí, Luiz Soares ajeitou, bateu pro gol! Gol! Voltou mal, olha o presente! Luiz Soares dominou, bateu pro gol! Compacta mal, olha lá! Soares de primeira! Motoriza a voada, hein? Luiz Soares correu pra bola, bateu! Gol! Saldo levantou pra Luiz Soares, pra Luiz Soares! João Pedro, tentando Luiz Soares, tentando Luiz Soares! Soares faz a ultrapassagem, bola pra ele Luiz Soares, um passem preciso, olha o gol! Aí o lançamento do Vigacete pro Soares, esporte! Vitelo escolou pro Soares, clareou pro pé esquerdo, pode bater, preferiu rolar, pro Reinaldo invadiu, bateu! Saiu na frente com o Caleri, Vitelo rolou, bolou pro Soares! De um lado, Vitelo do gol pro Soares, é pro Soares, chegou, bateu, gol! Volta pro Vitelo, invadiu o grande ar, voltou o Soares! Ali pro Cristaldo, Soares! Reinaldo pode rolar, bolão, pro Luiz Soares! Olha lá, vem o Soares, ele bate pro gol! Mandou, bola fechada, olha o quinto! Para o Grêmio! Cristaldo colocou lá dentro de cabeça pra...